Cara, que loucura esse ano pra Laude, né cara? Que assim, acabaram de ser campeão mundial, campeão do CBLOL, campeão da porra, ganhou tudo esse ano, cara. Três títulos nacionais e um internacional. Olha que coisa louca, né? E aí assim, por exemplo, o futebol que eu acompanho muito, a gente sabe qual é a trajetória indicada pra um time ser campeão. O que ele tem que fazer, como que ele tem que proceder, a questão da gestão é extremamente importante. E isso pode ser um negócio muito novo ainda, né? Mas do que você acha que vocês fizeram diferente esse ano pra simplesmente varrer tudo? Muita gente tá perguntando assim, tipo, pô, qual que é o segredo, né? A fórmula e tal. E assim, eu nunca fui um cara de esportes, até antes de começar a Laude, nem de acompanhar, nem de jogar competitivamente. Eu acho que não existe um segredo, uma virada de chave de um dia, tipo, segunda-feira tava perdendo e terça começou a ganhar tudo. É uma construção na cultura da própria empresa, da própria organização, que vai amadurecendo. Então, todas as pessoas que passaram até hoje pela Laude, seja um jogador de um time que fracassou competitivamente, ele traz a bagagem, ele ajuda a gente a aprender, ajuda a gente a errar ou acertar algumas coisas. E aí a gente, como dono de empresa, como qualquer gestor de empresa, desde o psicólogo, coach, analista, o trabalho dele no fim do dia é manter, reter o que teve de coisa boa que passou e tirar o que teve de coisa ruim. E com a tendência, né, do passar do tempo, é que você vai melhorando, vai ficando bom. E como a gente tá com 3, 4 anos de organização, pode ser que tudo isso tenha culminado nesse ano, que várias lines de vários jogos diferentes, tanto mobile quanto PC, FPS, MOBA, tiveram sucesso. É claro que tem ali a gestão dos esportes, que faz ali quase que o playbook, né, de como que vão trabalhar no ano, como que vão se planejar, aprendem de uma line e levam pra outra. Então, isso é muito importante, todo esse trabalho. Então, competitivamente, eu acho que foi essa mistura de coisas que ajudou a gente a ser tão vitorioso esse ano, em comparação com os outros anos. Assim, não tem uma fórmula mágica, mas tem um padrãozinho na Laude. Eu não sei se tem no Free Fire, inclusive eu queria saber de você, que, assim, nos jogos da Riot, no LoL e no Valorant, vocês fizeram um padrão que foi misturar novatos, muito novatos, com grandes referências. Não sei se no Free Fire foi assim, mas no Valorant, vocês pegaram o Saci e o Sadhack pancada e botaram o Les e aspas, novinho, os moleques nunca tinham jogado nada praticamente. No LoL, vocês pegaram também ali dois jogadores super base e pegaram também um novinho. No Free Fire, eu não sei. Não parece assim também, cara. Se for olhar, é assim também, que a gente tem... O time que ganhou a LBFF foi disputar o Mundial, composto de tantos jogadores que jogam, que também são novos de idade, por causa que o jogo, no geral, não tem ninguém mais velho, assim, jogando, mas que já disputam há uns três anos de competitivo, foram pra, tipo, jogar três mundiais. Então, caras que já trazem uma bagagem, tipo, Cronos, né, que ajudou muito a trazer essa bagagem. Até o próprio Cauã, que já foi, cara, MVP de várias LBFFs e ganhou também mais de uma, junto com jogadores revelação. Então, Lost, que é um cara que a gente pegou da base, que tava, tipo, literalmente sem contrato, na janela de transferência e não tinha esse hype todo, ele veio como um dos melhores dessa LBFF. Então, com certeza, essa mistura pode ser um caminho, sim, cara, porque isso é algo que a gente conversa muito, de quando você junta, às vezes, muitos jogadores com muita bagagem, vai bater muita realidade ali, diferente. Às vezes, o cara tá no outro momento, às vezes, uma cabeça dura, o outro também. Então, é difícil você modelar e se entender e ficar na mesma página. Então, talvez essa mistura da experiência, combinado a, talvez, um baita talento e vontade, assim, de querer aprender e crescer, junta ali tudo e dá uma coisa certa, né? Pode ser, pode ser. É, porque são quatro, eu falei três títulos no ano, são quatro títulos, porque vocês ganharam os dois splits de Valorant, né? Foi, os dois Valorant, o CBLOL, a LBFF e aí os Champions agora. Então, esse ano foram esses cinco principais, assim. Aí teve uns campeonatos menores, tipo, de Free Fire emulador, a gente não conta tanto, porque a Garena não trata como oficial. Ok. Porém, é uma vitória. A Siguero também? A gente teve títulos esse ano de campeonato no emulador de Free Fire, então, só que aquela coisa, tem muita gente que fala que, por não ser a publisher fazendo o campeonato, não conta como esses títulos on, assim. É como se fosse esse tipo GGWP ou então campeonato da GC, não sei, alguma coisa assim, sabe? Sim, sim, entendi.